Essa é a nossa casa. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o Engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje, pessoal, um vídeo um pouco diferente, né, mostrando aqui o meu rosto. Não costumo fazer muito isso aqui no canal, mas é uma tendência que com certeza vai mudar daqui pra frente. E nesse vídeo, pessoal, quero contar algumas novidades pra vocês, que com certeza vão impactar o canal positivamente. Não sei se vocês perceberam aí nas últimas semanas, na verdade, que eu fiquei meio ausente do canal. A gente não teve nem conteúdo no canal, porque a gente estava numa correria gigantesca justamente pra atingir esse objetivo. Que eu quero mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Eu não sei se vocês conseguiram reparar aqui atrás de mim, ó. Deixa eu até virar a câmera aqui, ó. Eu estou aqui num... Uma paisagem um pouco diferente, né. Um pouco... Diferente da paisagem do Brasil. Por que, galera? Porque eu me mudei. Exatamente. Agora eu estou morando nos Estados Unidos. Por N razões que eu vou trazer um vídeo aí explicando o que que eu me mudei pros Estados Unidos. Foram várias razões, foi uma única razão. E... Bom, deixei várias coisas lá no Brasil. Ainda tenho duas empresas no Brasil. Vão continuar normalmente. Tudo que eu tenho no Brasil como negócio vai continuar. Mas eu vou agora morar aqui nos Estados Unidos. E eu quero mostrar pra vocês, pessoal, no vídeo de hoje, a maior conquista que a gente teve aqui nos Estados Unidos, né. Que foi a nossa casa. Eu comprei a casa ainda lá no Brasil. Fiz todo o processo lá do Brasil. Então, pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês esse presente de Deus que foi a nossa casa aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando. E espero que vocês gostem, porque a gente tá muito feliz nessa nova etapa das nossas vidas. A gente vai compartilhar bastante isso com vocês em um canal separado, tá. Esse canal aqui do Canal da Engenharia vai continuar normalmente. Com foco em engenharia, mas a gente vai fazer um outro canal. Que vai ser um canal que vai mostrar o nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos. Vou deixar o link, inclusive, aí embaixo pra vocês. Tá, então eu vou mostrar a casa pra vocês. Espero que vocês gostem. E continue aí com a gente, que eu acho que vai ser bem interessante. Deixa eu fechar aqui. Bora pro carro. Pessoal, essa é a nossa casa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Casinha bem típica americana, gramadinho na frente, até esse pilarete aqui das corretoras, que vão tirar daqui a pouco. E vamos entrar aqui na casa, aqui está a campainha da casa, tem até uma camerazinha, vamos abrir, já está aberto aqui. A diferença de temperatura é brutal, lá fora está um calor violento e aqui dentro já está bem fresquinho para usar o ar-condicionado. Entrando aqui na casa, pessoal, a gente tem essa área aqui que vai ser o escritório, onde a gente vai provavelmente instalar aqui o estúdio do canal. Onde vai fazer as gravações e tal. Então vai ser provavelmente aqui. Até porque, apesar de ser na frente da casa, que já é a rua, já é a rua lá fora, é bem tranquilo o bairro, não faz barulho, não passa caminhão, nada disso. Então dá para gravar, tranquilo. Olha quem está ali. Fala oi, Luísa. Roda, roda. Aí, pessoal, essa é a Luísa, minha filha. Já está fazendo bagunça aí, olha. Aqui, pessoal, a gente tem a garagem, a garagem da casa, a garagem para dois carros. Vendo a casa de fora, ela parece que é pequena, né? Quer dizer, ela não é uma casa grande, mas dentro, assim, ela é bem grandinha. Aqui a gente tem a lavanderia, está até lavando algumas coisas aí. A gente chegou do hotel ontem, então a gente já está aproveitando para lavar algumas coisas. Aqui a cozinha, a cozinha aqui já vem toda amobiliada. Então a gente não precisou se preocupar em comprar nada, nenhum eletrodoméstico. Já vem com fogão, já vem com micro-ondas, já vem com lava-louça e a geladeira. E também já vem com a ilha completa, todos os armários e tudo mais. Então, bem completinho. Aqui é a dispensa. Está vazia ainda, né? A única coisa de comer que tem basicamente é isso daqui, que a gente comprou ontem. A gente jantou isso aqui ontem. Então, estamos bem servidos até o momento. Aqui nós temos os dois quartos. Aqui a gente tem o banheiro. Já está com os brinquedinhos da Luísa ali, que ela tomou banho ontem, eu não quis sair da banheira. Tem um trabalhão. Aqui a gente tem um dos quartos. Então, a casa tem três quartos, mais aquele escritório, né? Que não pode ser considerado um quarto, porque só é considerado quarto quando tem isso daqui, ó. Quando tem closet, está certo? Então, aqui tem um closet, é considerado quarto. Lá não tem, então não pode ser considerado. Aqui nós temos um outro quarto, que é exatamente o mesmo tamanho. Ali já é a casa do vizinho, já tem uma distância boa ali de uma casa para a outra, já tem uns quase quatro metros, três metros, mais ou menos. E temos a suíte master aqui, pessoal. Olha lá. Está até com o colchão no chão aí, ó. Improvisadão mesmo, porque não chegou as coisas. A gente comprou os móveis, mas não chegou ainda. A gente pediu para entregar o colchão, pelo menos, para a gente ter onde dormir essa noite. Mas vai chegar hoje. Não acredito eu, o restante das coisas que a gente comprou. Aqui é o closet da suíte master. Está com as nossas coisinhas aí, ó. Bem grandinho também. Aqui é um walking closet. E aqui é o banheiro da suíte master. Aqui é um banheiro de pia dupla. Ali já é o chuveiro. Não tem banheiro aqui, graças a Deus. Aqui. O vaso sanitário separadinho, ó. Enquanto um faz as necessidades aqui, o outro pode tomar banho ali. Nada se mistura. Inclusive o cheiro já vai embora pela ventilação forçada. Aqui tem um espacinho para guardar a toalha, ó. E aí, temos a parte do fundo, galera. Aqui é o nosso quintal. Onde a Luísa vai brincar e vai caçar lagartixa. Ontem ela queria ficar caçando lagartixa. Aqui na casa. Aqui é o nosso quintal, ó. Olha aí. Hoje não está tão calor. Ainda assim está calor, né? Comparação aos outros dias está até fresquinho. Mas é um gramadinho gostoso, ó. Essa toceira de mato em cima que eu vou tirar. Só a nossa casa tem, ó. As outras não tem. Até ali tem um pouquinho. O nosso terreno vai até aqui, ó. Até aquela bandeirinha ali, ó. Bandeirinha laranjinha. Ainda não tem cerca desse lado. Vou colocar uma cerquinha aqui desse lado. E aqui é o fundo da casa. Casinha bem... Bem simples, né, galera? Nada de muito rico. Tem... Padrão americano mesmo. Aqui é o padrão classe média baixa dos Estados Unidos, podemos dizer assim. Ali já é outro condomínio. Nosso condomínio é o Citrus Landing. E ali é o Fort Lake. É um condomínio aqui do lado. E na rua de cima ali já é a escola primária. E a high school. Então é bem próximo à escola. Na mesma rua, basicamente. Ali tem uma rua. Subindo a rua, já vai dar direto na escola. Então é bem localizado a casa. Aqui nos Estados Unidos eles dão muito valor à localização. Principalmente em relação às escolas, tá, galera? Deixa eu tirar o óculos aqui. Por que, galera? Aqui as escolas são... Tem a pontuação, né? Pontuação de 0 a 10 em alguns lugares, né? O que vai ditar, basicamente, o valor das casas é justamente essa pontuação das escolas. Então, por exemplo, a escola daqui de trás, a pontuação dela é 8. Então é uma escola excelente, nível excelente. Então, o valor das casas aqui são um pouquinho maiores, mas ainda assim a gente conseguiu um valor muito bom em relação à qualidade da escola, né? Inclusive a proximidade e tudo mais. Mas aqui, cara, o valor das casas pode dobrar dependendo da pontuação da escola. Bom, então, a gente fez um excelente negócio comprando essa casa aqui, porque tem uma escola muito boa e a gente pagou um preço bem baixo em relação à pontuação da escola. Então, galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês. A nossa casa aqui nos Estados Unidos. Se você quiser acompanhar mais coisas da gente aqui nos Estados Unidos, vou deixar o link do canal aí embaixo, do nosso segundo canal, onde a gente vai falar sobre o dia a dia aqui nos Estados Unidos. Agora eu tô saindo, inclusive, pra comprar um carro. A gente gravou lá fazendo a compra dos móveis. Vamos gravar aqui fazendo a montagem dos móveis e depois, quando tiver tudo prontinho, a gente vai mostrar pra vocês também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa nova realidade aqui no canal, diretamente dos Estados Unidos. E aguardo você no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL